Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Como É Que É, o meu convidado de hoje é natural de Viana do Castelo, estudou artes visuais no secundário e tirou uma licenciatura em design multimédia na Covilhã. Apesar de só ter 24 anos, ele também tirou um curso em marketing e além de trabalhar com as redes sociais desde 2016, também trabalha como social media specialist numa marca de moda portuguesa. Hoje vamos ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor e a saber o que é que tem preparado para o futuro. Com vocês, João Serqueira. Alô, tudo bem? Muito obrigado por teres aceito o convite, antes de mais. Obrigado, eu, pelo convite. Bem, o que eu costumo começar sempre a perguntar é como é que tu eras na infância, como é que era o João na infância, o que eu gostava de fazer, eras mais calmo, eras mais reguila, como é que eras? É assim, eu era bem mais reguila, eu na verdade era um bocadinho aquela criança insuportável, sabes? Eu era tipo, aquela criança era muito chata, dizia o que não devia dizer por vezes, enfim, não era propriamente a melhor criança, digamos assim. Mas era ao mesmo tempo também muito ativo, eu estava sempre a querer falar com as outras pessoas, sempre a querer comunicar, a brincar com toda a gente, nunca me cansava. Ficava sempre muito roubo de falar, estava sempre a falar mesmo com muita gente. E era um bocadinho isso. Era brincalhão, digamos. Como eu já disse, durante um secundário tu estudaste artes visuais, depois foste para a UBI, tiraste licenciatura em design multimédia e também um curso de marketing. De todas essas áreas, qual é que tu gostas mais? Atualmente, atualmente de todas essas áreas eu acho que gosto mais de marketing mesmo. É mais fascinante, sabes? Dentro do marketing acho que o que gosto mais é mesmo redes sociais, é para ser mais específico. Portanto, daí eu tenho escolhido o marketing de todas as áreas. Mas, por exemplo, tu no futuro veste a fazer assim um mix disto tudo ou, por exemplo, só a trabalhar com as redes sociais ou só com o marketing? Eu gostava muito de poder trabalhar só com redes sociais no geral. Quer seja para mim, quer seja para empresas. É um bocadinho quase, no fundo, aquilo que eu faço agora, embora também faça outras coisas para além disso, mas é o que me puxa mais. E o que é que em 2016 te fez parar e pensar? Vou começar a trabalhar com as redes sociais? Olha, isso é uma história um bocadinho daquelas coisas tipo pessoal, estás a ver? Tipo, eu em 2016 foi basicamente aquele meu shift here para, ok, I'm done com a situação. Porque até lá eu sofri de bullying. Não necessariamente até 2016, foi mais ou menos até o secundário. Eu em 2016 devia estar a acabar o secundário. Eu sempre sofri de bullying por ser gay, por gostar de coisas mais ditas como femininas, por aí a fora. E com isso criei muito preconceito comigo mesmo. Ou seja, eu não gostava da minha imagem, não gostava de me ver ao espelho, não gostava da minha voz, etc, etc. E as redes sociais, quando eu as descobri, eu criei a minha própria conta no Instagram pela primeira vez, em 2015 mais ou menos. E foi aí que eu percebi, ok, tipo, tem imensa gente, tipo, que não faz a mínima ideia de quem eu sou. Tipo, através de redes sociais é tão mais fácil lidar com todo este hate, pelo menos eu achei isso na altura. E depois eu vi muito potencial, porque na altura já existiam influencers. E eu pensei, ok, eu tenho pessoas realmente a trabalhar com isto? Que interessante! Tem uma coisa tão pequena ainda para mim, tipo, fascinou-me logo. E eu vi aquilo quase como uma oportunidade de, ok, posso fazer disto alguma coisa para o meu futuro, ao mesmo tempo que se eu me forçar a publicar vídeos, fotos, o que seja, vou começar a aprender a lidar, a aceitar mais aquilo que eu sou. Tipo, esteticamente. Ou seja, a minha imagem e por aí afora. E depois o YouTube, como é que foi a passagem disso das redes sociais, do Instagram, para o YouTube? Qual é que é, como é que tu lidavas com as duas coisas? Qual é que é a diferença? Alguma diferença entre o público? Porque eu voltei a ir lá a ver o teu canal de YouTube e tu desde abril de 2021 que tiveste assim uma pausazinha, mas continuas a publicar aqueles vídeos mais, os shorts, digamos. Os shorts, sim. E se calhar vem também um bocadinho do strondo que foi o TikTok, porque também no TikTok tens um público muito grande, 24 mil seguidores, um milhão de likes e afim. Sim, sim. Imagina, tecnicamente eu comecei mesmo com o Instagram e com o YouTube. Na altura, em 2016, o YouTube era o auge. Toda a gente tinha YouTubers favoritos, etc. Ou seja, o meu primeiro contacto com redes sociais assim do género, com influencers, digamos, foi mesmo através dos YouTubers. E eu sempre vi o Instagram como fotos, era mais seguro. Eu acho que toda a gente vê as fotos como algo mais seguro do que o vídeo. Tipo, vídeo é mais exposto, as pessoas têm que falar. Fotos sempre têm aquela cena, é uma imagem parada. E por acaso, eu pensei, ok, apetece-me fazer um vlog. Foi no meu primeiro festival, até de todos que fiz. E na altura, eu queria ter publicado no Instagram, só que não me dava. Na altura estava para publicar vídeos de um minuto no Instagram. E eu pensei, ok, pronto, é a minha deixa para eu começar agora o YouTube e publiquei aquilo no YouTube. E foi aí que começou. Entretanto, eu tive três canais no YouTube. Dois deles correram mal. Atualmente estou com o terceiro, mas deixei de publicar sim em 2021, porque ocupava mesmo muito tempo. Embora eu adore ainda até hoje o YouTube, todo o processo de criação de vídeos, é algo que me ocupava mesmo muito tempo. E depois surgiu o TikTok também e foi, tipo, juntar o útil ao agradável é mais rápido. E agora, pronto, estou lá só no YouTube a publicar shorts. Como tu já falaste, lá está, da situação do bullying e assim, e depois tu decidiste, não, agora vou ter uma luta contra mim próprio e vou esquecer tudo o que me disseram, tudo o que eu mesmo me digo a mim próprio e vou ser como eu sou, depois também assumiste-me homossexual na altura, quando entraste para a universidade. Como é que foi essa luta constante contra os teus próprios pensamentos e, assim, até hoje ainda te deixou alguns fantasmas contigo? Provavelmente deixou algum fantasma que eu não seja assim a saber, ou seja, não me aperceba dele. Deve ter deixado, de certeza, porque eu sinto que não consigo evoluir mais e crescer mais. Acho que toda a gente consegue, não é? Mas sim, foi uma luta interna muito difícil. Eu acho que o que tornou mais fácil foi o facto de, ou seja, do meu ano para o décimo ano, eu troquei completamente de turma, tive uma turma completamente nova e depois quando fui para a universidade troquei de cidade, ou seja, eu consegui lidar com vários tipos de pessoas diferentes que não sabiam o meu historial e que me fazia sentir mais seguro, ou seja, quase como se pudesse recomeçar. Eu acho que isso aí tornou tudo muito mais fácil. Até lá foi quase, tipo, ok, tiraste, tipo, por exemplo, uma situação em que eu fui tirar fotos. Ok, esta aqui foi a que eu gostei mais, é a que eu me sinto mais confortável, embora não amasse, porque não gostava de me ver em fotos e assim. Ok, esta foi a que gostei mais publica. E vamos ver no que dá, tipo, foi muito, tipo, na base de esforçar-me e com o tempo aprendi a gostar de mim, porque vi tantas vezes a minha imagem de várias formas, comecei a aprender a gostar de mim. E, querendo ou não, hoje em dia, apesar de haver menos, a questão da homossexualidade e da orientação sexual no geral, esse preconceito ainda existe muito e não é bem aceito. Tu sentes-te livre para ser 100% o João que tu és, da forma que tu és, que tu queres ser? Ou, se calhar, prendes-te um bocadinho e não fazes algumas coisas, porque, se calhar, tens medo de algum julgamento, de algum preconceito, de algumas bocas? É assim, a nível online, eu sou quem eu quero ser mesmo. Estou um pouco lixando, tipo, são contas. Estás a ver, tipo, se alguém tiver um problema comigo, que comente, que mande o wait, não quero saber, é engagement para mim, portanto, tudo ótimo. Agora, se calhar em público, depende muito do sítio de onde eu estiver, na verdade, e de com quem eu estiver rodeado. Se calhar não faço certas coisas, ou não digo certas coisas, ou não me comporto de certa forma a 100%. Obviamente, não vou deixar nunca de ser aquilo que sou, não é? Mas, se calhar, há certas coisas que eu sou mais resguardado quando estou em público, em certos sítios. Mais por questão de segurança, infelizmente. Mas, lá está, por exemplo, tu vais na rua, mesmo até com esse, a seres esse contido, mesmo por causa da segurança, e alguém te manda alguma boca, ou seja, da forma que tu andas, da forma que tu te festas, ou por causa das unhas, seja o que for, da cor do cabelo, como é que tu reages? Tu respondes? Tu ignoras? Tu isso faz-te mal? É assim, eu tento fazer com que isso não me afete, porque não vai acrescentar nada a mim e responder de volta, se calhar, não vai mudar nada da situação. Acho que também depende muito da situação em que isso acontecer. Porque na rua, a realidade é que nunca me aconteceu de alguém ser, assim, bastante insultuoso comigo, pessoalmente. O máximo que acontecia era situações em que crianças faziam perguntas que, se calhar, eram um bocadinho invasivas, invasivas, e os pais ficavam todos atrapalhados. Mas isso aí eu entendo mesmo como ignorância. Ou seja, não leva mal. Se alguém me fizer uma pergunta, tipo, ah, és gay, eu digo, ah, porquê é que pintas as unhas? Porquê é que tens uma bolsa? Porquê é que falas dessa forma? Aí eu tento explicar, porque eu vejo isso quase como ignorância, então se eu puder educar a próxima pessoa, é muito melhor do que estar a ser, a entrar ali quase numa fight, digamos assim. Então, acho que é mais nessa. Tipo, ou ignoro, que nunca encontrei nada até agora, ou então, tipo, fico na minha. Tipo, tento educar a pessoa, ou então, só sigo em frente. Lá está. E esse teu papel é muito necessário, não só para as pessoas, na forma de educar, mas também, de certeza que diariamente deves receber mensagens, ou as pessoas que te abordam na rua ou te conhecem, devem falar contigo aquelas que não são para julgar, da forma como, de certeza que já ajudaste muitas pessoas que eram iguais, são iguais a ti, não, iguais a ti, não me leves a mal a forma que eu estou a falar, mas que têm os mesmos medos, que têm as mesmas inseguranças, e que se calhar por causa de ti, da forma como tu transmites isso, que se calhar também se conseguiram assumir, e ser elas próprias. Eu espero bem ter conseguido ajudar. É uma das minhas metas, é tipo, fazer com que as pessoas se sintam livres e confortáveis com elas mesmas, ou seja, expressarem-se da forma como elas querem expressar independentemente de tudo. É isso que eu tenciono. Eu acho que, até que, por exemplo, criticar se a pessoa é gorda, magra, sendo o cabelo comprido, não sei o quê, isso, apesar de, também não deves criticar porque é a escolha da pessoa, mas a pessoa, depois de criticar, se sentir mal com isso, é uma coisa que a pessoa pode mudar. Agora, criticares uma pessoa pela cor da pele, pela orientação sexual, tu estás a criticar uma pessoa por uma coisa que ela não tem culpa, ela não escolheu ser assim. Isso mexe aqui um bocadinho com a cabeça porque, lá está, se calhar, hoje em dia, a geração que nós estamos a viver e que, da nossa idade, da que está a nascer agora, já não tem tanto isso, mas, de vez em quando, ainda dá ali uns toques, mas pronto. Sim, não concordo. Eu acho que, lá está, eu gostava muito, é importante que as pessoas falem, mas eu gostava muito que as pessoas, pelo menos, aprendessem a respeitar. Porque eu acho que eu, não é conseguir entender, mas eu aceito pessoas que sejam, digamos, não é bem contra homossexuais. É tipo, imagina, se uma pessoa me disser, ou não disser, pelo menos comportar-se e ter um mindset, tipo, ah, eu não gosto nada de gays, mas realmente não fazer nada contra, sabes? Tipo, não só pôr nada, não comentar nada, não fazer comentários insultuosos, não participar de coisas que vão contra os direitos, de pessoas LGBT. Eu acho que até a um certo ponto, eu fico, tipo, ok, fica na tua ignorância, desde que não estejas a incomodar a vida do próximo. Porque, no fundo, se cada um se preocupasse com a sua própria vida, as coisas eram muito melhores e não tínhamos, se calhar, com tanta intensidade, certas situações como, certas situações, não, certas realidades como o racismo, a homofobia, e mesmo gordofobia, e a transfobia, e todos esses preconceitos que existem na sociedade hoje em dia. E tu, lá está, também já falamos, tu tens um estilo e uma presença muito própria, e falamos das unhas, da cor do cabelo, da forma como te vestes, e tu estás muito ligado à moda, desde quando é que tu conseguiste ser assim? Ou melhor, tu achas que tu, se calhar, já querias ser assim, já tinhas esse tipo de gostos, mas, desde aquela altura em que tu paraste e pensaste, não, agora eu não vou ligar nem aos outros, nem àquilo que eu acho que é verdade sobre mim, como é que foi essa construção? Conseguiste, demorou muito a conseguir usar a roupa que querias, pintar as unhas, pintar o cabelo, seja o que for? Demorou, demorou mesmo muito tempo, olha, para teres uma noção, digamos que todo esse shift foi em 2016, não é? E só depois da pandemia, ou vá, durante a pandemia, é que eu comecei a arranjar as unhas, portanto, imagina, já vão ali uns bons anos pelo meio, claro que isto aqui é uma mudança que foi aos poucos, eu fui mudando o meu mindset, a minha forma de ver as coisas, a minha forma, porque não era só a nível do aspecto que eu tinha que mudar, era também a coragem, a força que eu tenho que ter, porque a partir do momento que eu decido pintar as unhas, obviamente que eu tenho que estar pronto para certos olhares na rua que vou receber, etc. E isso às vezes, para mim, não me incomoda mesmo nada, por outro lado, quando se me dissessem ao meu eu de 2016 que teria que aguentar esses olhares, já me iria incomodar mesmo muito, eu sei que ele não ia estar nada confortável com a situação, então foi uma mudança que foi aos poucos e foi acontecendo muito naturalmente, consoante, se calhar, através do incentivo de amigos, através da minha presença online, etc., foi muito por aí. Agora nós vamos ao Instagram, tu também tens mais de 16 mil seguidores no Instagram, és muito ativo nas histórias, vídeos, vídeos de tudo, qual é que é a sensação, por exemplo, o que é que o João do início pensaria que agora com 16 mil seguidores passados estes anos todos, as marcas que tu gostavas de usar ou que tu sonhavas um dia ter, agora mandarem-te mensagem, por exemplo, olha João, queremos-te mandar isto para a tua casa ou queremos que tu faças publicidade a isto ou queremos ser que sejas a cara da marca, como é que tu reages a isso? Olha, era incrível, se as minhas marcas de sonho neste momento me pedissem por ser a cara delas, eu acho que surtava mesmo, mas sim, tipo, o meu eu de 2016 se visse a realidade agora, ele ia ficar parvo completamente, ia mudar completamente, ia ficar muito mais feliz, tinha certeza que ele iria se esforçar ainda muito mais que aquilo que se esforçou na altura para tentar alcançar esses resultados o mais cedo possível, porque é que é muito satisfatório, é mesmo, nem é a sensação, tipo, nem é pelo dinheiro, nem se calhar pela marca em si, é mesmo pelo reconhecimento no geral por todo o esforço que se tem, sabes? Eu acho que isso é o mais valioso, pelo menos para mim, nesta vida de redes sociais. Sim, e para ti deve ser um sinal de validação e de que estás a fazer o trabalho certo, porque senão a marca não queria que tu falasses dela. Exato, sim, de certa forma. Qual é que foi assim, a experiência no geral, não só de trabalhar com marcas, nem só de Instagram, que as redes sociais te trouxeram que tu mais gostaste e que tu menos gostaste de ter feito? Ok, eu acho que a melhor experiência que pelo menos foi das mais marcantes para mim, foi o primeiro evento que eu fui de uma marca, porque foi uma coisa que eu sempre pensei, ok, isto são influências gigantes é que vão, tipo, nunca na vida vou conseguir ir. E o primeiro evento que eu fui convidado por uma marca foi incrível, primeiro estavam lá imensos influências que eu adoro, depois achei muito incrível o facto da marca me ter convidado para lá e depois chegar lá e ter toda uma equipa da marca que me reconhecia e que me acompanhava e sabia quem eu era, foi mesmo muito welcoming, sabes? Agora, a pior experiência, pior experiência? Eu acho que a pior experiência talvez tenha sido quando eu perdi a minha primeira conta no YouTube, eu senti que era tipo o fim de uma pequena era, depois de tanto esforço a tentar conseguir tipo aqueles meus 200, 300 seguidores na altura, tipo, tinha perdido tudo, se bem que hoje em dia tipo, isso já não me diz nada, estás a ver? porque eu já nem publico propriamente no YouTube, estou lá nos shorts, presente, mas não é assim ativamente, mas na altura foi uma das coisas que mais me marcou, foi uma das coisas que mais me deixou triste. Agora vamos entrar assim num momento alta definição, Daniel Oliveira. Quais é que são os teus maiores medos? Meus maiores medos? Olha, um dos meus maiores medos, eu acho que é mesmo, eu não sei se diga, ou envelhecer, ou o futuro no geral, porque é aquela cena do não saber o que está depois, sabes? Para mim, eu gosto, pelo menos sou uma pessoa, eu gosto muito de estarem no controle de tudo aquilo que eu faço a nível pessoal e não saber, não conseguir estar em controle daquilo que eu vou estar a fazer, tipo, daqui a 20 anos, 30 anos, não saber a mínima ideia de onde poderei estar na realidade, é um bocadinho assustador. Talvez seja isso um dos meus maiores medos. Mas aquela pergunta cliché que te perguntam se preferias ir ver o presente ou voltar para o passado, eu normalmente respondo que preferia voltar para o passado. Olha, eu também não sei se responderia isso ou não, porque eu, por um lado, adoraria voltar ao passado e poder ver as coisas, se calhar, com uma outra perspectiva. Por outro lado, adoraria muito só dar assim um sneak peek ao futuro, só para ver, só para ver a situação, a situação das coisas. Se tu pudesses escolher um momento daquilo que tu já passaste até o dia de hoje, para poder reviver, qual é que era esse momento? Não sei, sinceramente não sei. Já tive tantos bons momentos. Acho que, vou dizer um, mas eu posso me arrepender disto daqui a 20 minutos. Eu acho que o momento em que pisa em Nova Iorque pela primeira vez seria um momento que eu gostaria de reviver outra vez. Que nunca vou reviver, porque por mais que volto lá nunca vai ser a primeira vez, estás a ver? Foi uma das minhas viagens de sonho. E eu nunca pensei em poder alcançar isso e eu consegui alcançar isso graças ao meu trabalho, obviamente, mas também graças às redes sociais. Portanto, tem aqui um grande significado por detrás. Eu agora tenho aqui uma pergunta, mas depois daquilo que tu me respondeste na anterior, eu não sei se tu vais gostar muito. A pergunta era, onde é que tu imaginas o João daqui a 10 anos? Então, eu espero já estar a morar na minha casa mesmo, uma casa minha, como é nombrado. Espero estar a fazer apenas, a ser influencer, a full time. é uma coisa que eu quero muito e estar a trabalhar em algum projeto especial. Mesmo que ainda esteja só numa fase inicial, estar a trabalhar num projeto pessoal inicial, derivado, obviamente, do que eu faço como influencer, da minha criação de conteúdos, ligada à moda, se possível. Acho que seria interessante. Planos assim para o futuro, alguma coisa que tu tenhas aí na cabeça, que estejas a planear, algum projeto, alguma coisa que tu queiras dizer às pessoas? É assim, eu tenho alguns projetos conhecimentos. Não posso ainda revelar, mas quero muito investir a nível pessoal. Isto é, ou seja, eu quero muito tirar os próximos anos para tentar entender aquilo que eu quero fazer como próximos passos. Para conseguir atingir estas metas, não é? Que eu quero atingir para ter a vida que eu tenho agora que te disse daqui a 10 anos. E acho que para isso eu tenho que, olha, eu quero viajar, quero conhecer outras culturas, quero tirar tempo para mim. e acima de tudo quero investir ainda mais a nível de redes sociais. Ou seja, investir ainda mais na criação dos conteúdos, tentar trazer coisas diferentes e acima de tudo nunca deixar de ser eu. Agora vamos entrar na última parte. Eu no fim faço umas 4 ou 5 perguntinhas e o objetivo é tu responder as primeiras 2, 3 palavras que tu é na cabeça. Ok, ok. Como é que és estudar na UBI? Na UBI? Incrível. É uma experiência muito incrível. Como é que é ser influencer? Incrível também. Eu adoro ser influencer, na verdade. Como é que é ser reconhecido na rua? É surreal. Surreal. Como é que é ser uma inspiração para as pessoas? É um sonho, na verdade. E agora a última, como é que é ser o João Sarqueira? Cansativo e divertido. Let's say it. Like that. Cansativo e divertido. Chegou assim ao fim mais um episódio do Como é que é. Agradeço mais uma vez a presença do João e desejo-te a maior sorte aqui para a frente em tudo. Obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado. E obrigado por assistir. Como é que é? 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 Como é que é?